O Tazinho Machado Com a linha Sorocabana Ele está localizado Meia légua de indianas O Tazinho foi feliz No ano 66 Já ele valeu a pena O sacrifício que fez Trabalhou o ano inteirinho Mas ganhou um bom dinheiro E depois a deuda paga Lhe sobrou cem microzeu Foi deposita em banco Naquela mesma semana Ele chegou muito cedo Na cidadeja indiana Foi no bar tomar café Da pasta se destraiu No bar entraram dois homens Pegaram a pasta e sumiram Veja só o desespero Ao ter desaparecido Foi direto ao delegado Pra lhe contar o ocorrido O delegado e dois praça Tomaram o trem na estação Depois vieram revestando Desde o primeiro vagão Os ladrões ao ver os praça Já estavam em cima da hora Não teve outra alternativa Jogaram a pasta fora O tazilho aborrecido Destino ao fício seguiu Quando o trem passou por ele O porto do trem caiu Ao reconhecer a pasta Seu corpo todo tremia Quando abriu Viu dinheiro Até chorou-se alegria Ali estava um ano inteiro De luta daquele homem Feliz mentiro que é Do homem o lobo não come Do homem o списtic O... O... Enquanto o ise Ó Pai Vou A A A